Para fazer o molde de laranjas, você vai precisar de papel, régua, caneta, tesoura e um prato de aproximadamente 20 cm de diâmetro. Recorte um retângulo de 59 cm por 39 cm. Posicione o prato no lado direito do retângulo, como mostra o vídeo. Vamos usá-lo como referência para fazer o círculo da metade da laranja. Meça 5 cm e pontilhe outra linha curva. Com a régua, faça os gomos da laranja. Coloque o prato 8 cm da borda esquerda, como mostra no vídeo, para fazer o círculo da laranja inteira. Não se esqueça da folha. Agora é só recortar. Prontinho! Um molde de duas laranjas para fazer o tapete de frufru e adquirir uma renda extra. Gostou? Deixe nos comentários uma sugestão de molde que você gostaria de aprender a fazer. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos e deixe seu joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.